Eu acho que todo mundo está percebendo, e não é de hoje, que o clima do planeta está mudando, e nós estamos ficando com perspectivas ruins em relação ao fornecimento de água. As chuvas rareiam, e nós precisamos enfrentar essa situação, pois que a população do mundo aumenta e os recursos para manter essa população viva diminuem. Piedade é um município essencialmente agrícola. Afora o abastecimento da água para a população, nós precisamos que os lavradores tenham água para manter as suas plantações. Nós já tivemos há tempos atrás providências desastrosas que tiveram que providenciar a lacração de bombas de lavradores por falta d'água. Isso não pode repetir-se. Agora, para não poder-se repetir esse desastre, é preciso não somente que o governo municipal tome providências, mas que a própria população em especial, os lavradores, os produtores rurais, tomem posições de preservação do futuro deles e do futuro da cidade. Eu vou tocar em alguns assuntos que são fundamentais serem mexidos. Primeiro, a proteção de nascentes. Todas as águas que correm no mundo inteiro, elas provêm de nascentes. Então, essas nascentes, quando não recebem proteção, elas acabam em nada. E elas são o começo dos grandes rios. Nós não protegemos as nascentes na cidade. Em segundo lugar, mata ciliar, que é a vegetação que deve estar em todas as beiradas, as beiras de cursos d'água. Nós precisamos manter essa vegetação e florestar as laterais de cursos d'água que não têm essa vegetação. Isso ajuda a manter os cursos d'água. Outro ponto, que eu acho fundamental, é o assoreamento e a poluição dos cursos d'água por irrigação mal feita, erosão e falhas de trabalho de lavadores agrícolas. A água usada em irrigação, mal usada em irrigação, acaba nos rios e leva não somente os agrotóxicos utilizados nas lavouras, como também leva os detritos das lavouras. Quando a água deve ficar na área territorial de quem lançou essa água como irrigação. De outro lado, os lavadores agrícolas têm muito a ver com essa situação, pois que raríssimos são os lavadores em piedade que efetivamente lavam devidamente os produtos que lhes são colocados. A água para lavagem de produtos agrícolas não pode ser reutilizada. E a água, mesmo assim, a água utilizada deve passar por processos de decantação para que não seja mandada para os cursos d'água novamente com detritos e com agrotóxicos. São temas importantes e piedade precisa tratar disso, pois que nós vivemos de água. Até a próxima! Tchau!